Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora informações do governo federal e eu começo falando sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que foi na manhã de hoje a Foz do Iguaçu, no Paraná, para participar da cerimônia de posse do novo diretor-presidente da Itaipu Binacional, o novo diretor-geral brasileiro é o general Joaquim Silva e Luna. Ele permanece nesse cargo na direção da empresa até maio de 2022. Também tomou posse o diretor financeiro executivo da empresa, o vice-almirante Anatalício Risden Jr. Também participou dessa cerimônia de posse o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Além de assegurar a produção de energia no Brasil e no Paraguai, Itaipu movimenta a economia e o turismo na região. Quem foi lá participar dessa cerimônia de posse e tem outras informações sobre o turismo na cidade foi a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ver. Ela é uma gigante. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Gente, Itaipu é maravilhoso, é riu-te, é gigante, lindo. Muito sensacional. Eu já trabalhei em outras usinas hidrelétricas, né? Então, eu visitando a Itaipu, assim, hoje eu vejo o quanto que é importante o pessoal vir para conhecer a Itaipu. É fora do normal. Eu não imaginava, não tinha mente para imaginar o tamanho disso aqui. É perfeito. Itaipu Binacional já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora de energia desde o início de sua operação em 1984. Hoje, com 20 geradoras, ela é responsável por 15% de toda a energia consumida no Brasil e 90% no Paraguai. E quanto mais produz, melhor para os dois países. Localizada no Paraná, Itaipu gera recursos na forma de royalties. No Brasil, 15 municípios paranaenses e um sul matogrossense, que tiveram áreas alagadas para a formação do reservatório, são beneficiados diretamente. Além disso, a hidrelétrica tem um papel fundamental na economia da cidade de Foz do Iguaçu. São 1.300 empregos diretos só aqui do lado brasileiro. Gente como Cristiano Bresolin, gerente da divisão de manutenção de equipamentos de geração. Funcionário de Itaipu há 19 anos, ele entrou como trainee. Aqui conheceu a esposa, uma paraguaia, e realizou um sonho, o de trabalhar em Itaipu. Comecei como executor de manutenção, onde era o trabalho bastante mais braçal do que atualmente. Atualmente, hoje é mais administrativo, mas a responsabilidade foi aumentando proporcionalmente com o tempo. Hoje eu tenho uma divisão de 80 pessoas, a gente executa toda a manutenção elétrica de baixa tensão dentro da usina. O presidente Jair Bolsonaro já está a caminho de Brasília. A previsão era de que ele chegasse por aqui por volta das três da tarde. E às seis horas da noite tem um outro evento na agenda do presidente, ele tem uma reunião com lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, mas essa reunião será realizada lá no Palácio da Alvorada, não aqui no Palácio do Planalto. Bom, agora nós vamos falar sobre a situação lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. O nosso repórter foi enviado para o local, Pablo Mundim, ele gravou para a gente uma reportagem e vamos conferir as informações dele. Com a fronteira venezuelana fechada, a ajuda humanitária que deveria chegar ao país vizinho no último sábado permanece estocada pelo Exército Brasileiro em Boa Vista e aqui em Pacaraima. São 200 toneladas de medicamentos e alimentos como leite em pó e arroz. Aqui na faixa de fronteira onde nós estamos, agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro acompanham a movimentação de pessoas que tentam passar pelo bloqueio venezuelano. Este é o segundo dia sem registro de conflitos entre manifestantes e a Guarda Nacional Bolivariana. Situação bem diferente do último final de semana, quando foram usados pedras e bombas de gás lacrimogêneo. Mais cedo, o corpo de bombeiros resgatou uma venezuelana que atravessou a fronteira e passou mal. Neste momento, um grupo pró-amaduro faz um manifesto bem na divisa entre os dois países. Homens do Exército acompanham de perto essa movimentação. Aqui em Pacaraima, o sinal de celular é muito precário, o que dificulta a nossa comunicação. Mas vamos continuar em Pacaraima, aqui na divisa entre Brasil e Venezuela e voltamos a qualquer momento com mais informações. De Pacaraima em Roraima, Pablo Mundim. Bom, e como você ouviu aí, o Pablo fez essa gravação por telefone para nós e pode atualizar então a situação ali na fronteira para nós ao longo da programação. E você continua aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.